Alô, nação rubro-negra, aqui é o Zico, vamos nessa que esse hino é maravilhoso Alô, nação rubro-negra, olha o Flamengo aí, gente Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser É o maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração Consagrado no gramado, sempre amado, mais contado nos fatos, é o mais Jesus Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita vibra, já preso, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer, vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata de emoção no coração Consagrado no gramado, sempre amado, mais contado nos fatos, é o mais Jesus Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo Ele vibra, ele é fibra, muita vibra, já preso, Flamengo até morrer Eu sou Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, é comemorando o seu primeiro centenário Tá bonito demais Vai Flamengo, balança a rede do adversário Vai Flamengo, é comemorando o seu primeiro centenário Fui! E aí Obrigado.